Bom dia, gente, acordei, ó, minha vida agora são essas trancinhas pra manter o cabelo na onda E aí, seguindo o dia, né, vou mandar um treino, inclusive, vou mandar um treino na praia Ó, trouxe minha cordinha, ó, e é isso, bora viver, gente E aí, mãe, dá de tanchinha, ó, gente, que bonita É Mowgli, a menina Mowgli Só que é andar desde o mato, ó, a vida dela é isso aí, ó E o pé no mato Capinar, aventuras Aventuras Casos do acaso, bem, ui, macabro Um cartaz de tarô Oh, oh, oh Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas Halloweenha! Cadê o charijão? Vai na filha de vocês Deu ou não? Bora, bora, agora é sério Ela tá tentando entender o que que é O que que é isso, é Bora, 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 remora, gente, bora, bora Ó, tranquilada, meu Ó, a bolsa aqui, ó, pra não esquecer Eita, carezinho Que lugar É Tchau, tchau.